Existe uma teoria que diz que se algum dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo, ou para que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Bem, existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Esse é um trecho do livro Mochileiro da Galáxia, do Douglas Adam, que está a dica de leitura. Esse livro tem na biblioteca, né, Eliane? Assim que a gente voltar, quero ver fila para o empréstimo desse livro, que é muito, muito interessante. Só para completar, ele é uma série de cinco livros, então é muito, muito fantástico. Qualquer pessoa que seja um pouquinho nerd tem que ler ele, né, que é muito, muito bacana.